De que maneira pode ser realizado o tratamento para problemas de pele na região peniana? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia do Estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos falar sobre como que deve ser feito o tratamento para problemas de pele que acontecem na região do pênis. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toco de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Um problema de pele no pênis geralmente vem acompanhado de outras queixas que incomodam bastante a vida do paciente. Tais como irritação local, coceira, inchaço, saída de uma secreção esbranquiçada, descamação da pele e pode até mesmo dar dor em alguns casos. E isso por si só já é um motivo de grande desconforto na vida do paciente. E é nesse tempo que os pacientes vêm até nós para procurarmos uma ajuda e saber o que deve ser feito nesse caso. O que é uma boa notícia nessa hora que nós sempre devemos falar para o paciente? É que a grande parte dos problemas de pele que acontecem na região peniana são causados geralmente por irritantes locais. E são produtos que você utiliza ao longo do seu dia e que podem dar esse tipo de problema. Entretanto, existem algumas medidas gerais que podem ajudar o paciente a ter uma melhora importante dessas suas queixas de ter esse tipo de problema. E outras coisas que a gente sempre deve orientar são alguns tipos de pomadas, alguns produtos que podem ser comprados até mesmo sem receita médica que facilitam bastante o manejo desse problema de pele do pênis. Quais que são as medidas ditas conservadoras, são as medidas ditas iniciais que nós devemos realizar para esse paciente que tem a irritação no pênis? Primeiramente, é uma lavagem boa desse local, uma lavagem com água corrente. Geralmente, não pode ser uma água muito quente, porque a água quente é um fator que irrita esse local. Acompanhado de não usar de maneira excessiva produtos de limpeza na região genital. Seja sabonete, seja certos produtos que se utiliza, até mesmo para deixar essa área mais perfumada, não se deve utilizar de maneira exagerada esse tipo de produto, porque muitas vezes os constituintes desses produtos utilizados para a higiene pessoal podem te ocasionar um problema de irritação na pele do pênis e por isso que devem ser evitados. Então, primeiramente, é uma boa lavagem com água corrente, evitar o uso excessivo de perfumes e sabonetes nessa região e quaisquer outros produtos de higiene nesse local. E outra medida que ajuda muito a prevenir possíveis complicações é tentar fazer com que essa região fique seca a maior parte do tempo. Como que a gente se faz isso? Utilizando principalmente roupas de algodão que melhoram a transpiração dessa região genital, evitar roupas de tecidos sintéticos e também, enquanto estiver com esse problema de irritação na pele do pênis, evitar o suor excessivo nessa hora. E também se evita que se respingue urina desse local, porque a urina intensifica o problema de irritação nesse pênis. Então, a gente deve sempre deixar o mais seco possível essa região genital. E pode ser utilizado também alguns produtos secantes, que são alguns pós de pequena quantidade, é claro, que para deixar essa região o mais seca possível. E depois dessas medidas ditas consideradas gerais, nós podemos partir para alguns tipos de pomadas que podem ser utilizadas nesse caso. Então, são pomadas que são utilizadas geralmente para... São muito aquelas pomadas que são utilizadas até mesmo para troca das fraldas dos bebês, que tem diversos tipos aqui no mercado. E também pode ser utilizada, muitas vezes, até mesmo uma água boricada, que nós receitamos aqui no consultório, que também ajudam o paciente a melhorar essa irritação local da região peniana. Evidente, se essas medidas que são consideradas medidas gerais, não surtirem um efeito que o paciente gostaria, muitas vezes é necessário que o paciente procure o médico para saber o que realmente está acontecendo. É evidente, se o paciente tem uma infecção por fungos, como uma cândida, por exemplo, tem uma infecção por bactérias, ou tem algum problema dermatológico mais sério, essas medidas gerais não vão surtir o efeito que o paciente deseja. E pode ser mesmo necessário o uso de certos medicamentos para que o paciente consiga se livrar desse problema. A boa notícia é que se você realiza essas medidas consideradas gerais de maneira contínua por alguns dias, a grande parte dos pacientes responde de maneira adequada a esses tipos de medidas. E outra coisa que sempre deve ser lembrada para o paciente que é esquecido, em alguns casos, é que a sua parceira que está realizando o uso desses produtos de higiene de maneira até mesmo exagerada, às vezes, pode ser a responsável pelo paciente ter essa irritação. E também deve se conversar com a sua parceira para que ela evite também o uso excessivo desses produtos de higiene pessoal, principalmente na sua região genital. Com essas medidas, a maior parte dos casos costuma se resolver de maneira transitória e espontânea e o paciente melhora significativamente desse problema de pele do pênis que acaba ficando irritada. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.